E ainda falando de polícia, nós vamos a SP-333, próximo a Guariroba, onde um motorista e um ajudante foram rendidos por bandidos que roubaram parte da carga de medicamentos que eles levavam. As vítimas relataram que pararam em um posto de combustíveis para jantar. Eles foram rendidos por bandidos quando voltavam para o caminhão. Eles foram obrigados a entrar em um veículo. Os bandidos tomaram sentido a Itápolis, onde obrigaram essas vítimas a carregar parte dos medicamentos em uma van branca. Logo em seguida, os bandidos mandaram para que as vítimas entrassem em uma mata. Logo em seguida, as vítimas ouviram vários disparos de arma de fogo. Assustadas, essas vítimas procuraram por ajuda em um sítio na região de Itápolis. A polícia foi acionada, esteve no local e conseguiu localizar o caminhão abandonado. Os bandidos, até o momento, não foram encontrados.